Previsando se alguém chegou depois, tá certo? Vocês vão entrar nesse link, nesse projeto Live2Learn O link dele tá lá no Google Play No Google Classroom E aí vocês vão pegar esse link aqui que ele dispara um ambiente chamado Binder Você clica nele e ele vai abrir um ambiente como esse Ele leva um tempinho e tal, barará, fica mostrando uma telinha E ele carrega esse ambiente que é chamado de Júpiter O Júpiter vai ser o ambiente que a gente vai usar aqui pra fazer tudo, tá? A imagem não pode dar melhor, né? Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Tá meio ruim, né, essa imagem? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela E agora? Conseguem ver? Agora dá, né? Então olha só Então aqui no Júpiter, o que vocês vão fazer? O que ele faz? Todo mundo sabe o que é o GitHub? Olha, o GitHub é um, digamos assim, um ambiente na web Onde você pode armazenar um projeto inteiro Você pode colocar o código, fonte, tudo do seu projeto, tá certo? Nesse caso eu tô usando o GitHub pra colocar os nossos labs, certo? E esse link que vocês ativaram ativa um ambiente chamado Júpiter Sobre um outro ambiente chamado Binder Não vou entrar em detalhes agora Mas basicamente você é capaz de executar os laboratórios que a gente viu aqui Que a gente fez aqui Ele mostra pra você aqui os diretórios que estão lá no GitHub E aí você vai entrar no diretório Spark L, tá? Entrando no diretório Spark L, você vai ver um diretório chamado Lab06 Spark L Estão vendo? Esse Lab Spark L06 vai abrir um notebook Aí eu vou sugerir que vocês cliquem nessa pastinha aqui Pra ele recolher os diretórios e ficar só um notebook O que vem a ser um notebook? Um notebook é um conceito moderno Que tá sendo cada vez mais popular E a ideia básica dele É que você consegue fazer um registro De passos pra executar alguma operação Certo? Então você consegue deixar registrado Certo? Um código, etapas que você faz pra resolver um certo problema E o bacana do Júpiter É que ele executa e mostra o resultado no próprio ambiente Certo? Aqui a gente tá criando um Júpiter Pra trabalhar com aquilo que eu falei levemente na aula passada Que é o Spark L Lembra da história da ontologia? Então hoje a gente vai aprender como é possível escrever sentenças Que sejam capazes de passear por essa ontologia Certo? A química tá aqui? Cadê a química? Não? Eu queria saber porque ela tem que me dar a medida Se ela tá conseguindo acompanhar o negócio Tá? Bom Então É... Eu vou dar uma introdução Ao que que a gente vai fazer aqui Tá? Então na verdade A gente vai trabalhar com ontologias Não é? E vai trabalhar É... Especificamente Com uma linguagem Chamada RDF Certo? O RDF É ao mesmo tempo Um modelo E uma linguagem Modelo de que? A gente vai ver que o RDF Ele é um modelo de grafo Certo? E ele é uma linguagem Também E permite que a gente represente dados De tal maneira que a máquina consegue ler E processar Tá? Então vamos ver como é que funciona isso Então Como eu falei O RDF é Uma... Ele também é uma forma Neutra de sintaxe De representar Expressões O RDF Ele tem um modelo de grafos E se você entender o modelo de grafos Você consegue pedir qualquer coisa pra ele Tá certo? Então Basicamente Ele pega o grafo Que a gente vai chamar um grafo Que tem informações registradas nele E vai dividir todo o nosso grafo Em três pedaços O primeiro pedaço A gente vai chamar de recurso É um nó do grafo O segundo pedaço A gente vai chamar de propriedade Ou aresta A aresta É uma propriedade E o outro nó De destino A gente vai chamar de valor Recurso, propriedade, valor Forma o que a gente chama de uma tripla Recurso, propriedade, valor Tudo em RDF A gente vai expressar em termos De recurso, propriedade, valor Na verdade O valor Que é o terceiro cara da tripla Ele pode ser por sua vez O recurso De uma próxima tripla Então você pode ter uma coisa assim Recurso, propriedade, valor Esse valor é um recurso De uma outra tripla Propriedade, valor E assim você pode construir Um grafo de qualquer complexidade Tá? Então vamos Imaginar o seguinte Imagine que eu tenho Um museu de história natural Que tem animais pré-históricos E eu quero deixar bem claro Que a escolha De animais pré-históricos É porque é uma coisa Bem pertinente para a disciplina Não tem nada a ver Com o meu gosto pessoal Por animais pré-históricos Tá certo? Então esse Obviamente todos sabem Que esse é um plesiosaurus Isso eu acho que é De conhecimento comum Por isso que eu escolhi ele E esse plesiosauro Tem um tamanho de 5 metros Certo? Bom Como é que eu descrevo Esse fato De que um plesiosauro Tem um tamanho de 5 metros Usando o RDF? Bom Primeiro eu tenho que pensar Quem é o meu recurso O meu recurso É o plesiosauro Só que esse plesiosauro Ele tem que ter um identificador único Universal Que a gente viu na aula passada Que é a famosa URI E a gente vai retomar isso hoje Mas por enquanto Vamos imaginar Que esse identificador único Seja um número de catálogo No museu de história natural Tudo bem? Então M, N, H, N, A, C, 8, 5, 9, 2 É um número Que identifica unicamente Aquele C Dentro do museu de história natural A propriedade É size Que é o tamanho dele E o valor é 5 Porque ele tem 5 metros De tamanho Fazendo isso Eu posso Criar Outras triplas Por exemplo Eu quero dizer Que esse plesiosauro Foi reconhecido em 1830 Recurso Vai ser a identificação única Do plesiosauro Propriedade Reconhecido Valor 1830 Tá certo? Estão entendendo até aí? Tá clara a construção do grafo? Porque daqui a pouco A gente vai ter que mexer Com esse grafo Tá? É... Bom Aí Eu vou dizer assim Olha Esse cara É um plesiosauro Dolicodeiros Certo? Note que Os outros dois anteriores Eu usei um retângulo Pra dizer que é um número Isso aqui é o que a gente chama De um literal Já o plesiosauro Dolicodeiros Eu transformei ele Numa oval Pra dizer que ele pode ser Um outro recurso Que outro recurso? Bom Por exemplo Deixa eu dar um exemplo Esse cara Teve origem Numa cidade Chamada Lime Regis Ou numa região Chamada Lime Regis Note que Se esse cara É um recurso Se Lime Regis É um recurso Eu posso dar uma outra propriedade Dizendo que Essa Lime Regis É do país Inglaterra Então eu posso Pegar alguma coisa Que descreve alguém E descrever Essa alguma coisa Sempre fazendo Triplas Recurso Propriedade Valor Tudo bem? Estão entendendo isso aí? Pergunte É É porque Eu ainda estou dando Uma relaxada Mas a gente vai ver Que todos os que são Recursos E todas as propriedades Têm que ser Únicas E por aí A gente vai Por exemplo Aí entra a sua pergunta Como é teu nome? Então o Luiz Perguntou Por exemplo Lá em cima Onde eu falei Preciossauros Delicodeiros Se ele é um recurso Se ele é um recurso Ele também vai ter Que ter um identificador Único E na verdade Não vai ser A gente nunca vai usar Para um identificador Único Texto Que é legível Por seres humanos Nunca vai usar Toda vez que a gente Quiser que o texto Seja legível Por humano Eu faço uma propriedade Tem uma propriedade Padrão Chamada label Que a gente vai ver E que a gente pode Apontar por um valor Que é um literal Que é o nome Do bicho Aí você inclusive Pode botar também Por exemplo Nome popular Em português Esse arroba PTBR Quer dizer que Em português Preciossau Tá Então essa aí De uma forma De identificar Agora a gente Vai começar A responder A sua pergunta Na verdade Oi Todas as folhas São valores Tá certo Mas nem todas As folhas São literais Certo Sim Na verdade Se você der Uma URI Para ele Ele é potencialmente Um recurso Tá certo Pode ser que você Ainda não tenha Descrito ele Não tenha dado Nenhuma propriedade Nenhum valor Mas ele é potencialmente Um recurso Se ele for Uma URI Tá Então Só se torna Folha Só se torna Uma folha Que não é um recurso Quem é literal Então todos os literais Que estão com retângulos Eles nunca mais Eles não vão ser descritos Porque eles são Estrengues finais Tá Então notem O que eu estou fazendo Agora Eu estou pegando Os caras Que eu estou chamando De recursos E estou atribuindo E tem uma forma Compacta Que eu vou ensinar São recursos Tem URIs Estão vendo Um e-mail É uma URI Válida Por exemplo Tá E os retângulos São literais E as arestas São propriedades Então por exemplo Aqui eu tenho Uma URI Que é de um livro Que foi escrito Em PDF Tá vendo E eu tenho uma aresta Dizendo que quem publicou Esse livro Foi a Edisaurus E quem é o criador Que nesse caso Seria o autor É Horácio E assim por diante Então eu mostrei Na semana passada Que a Wikipedia Ela foi transformada Num gráfico Desse tipo Através do projeto DBpedia A gente vai começar A aprender a IDF Usando a DBpedia Porque é mais fácil Do que a parte média Quando a gente Tiver escolado Na DBpedia A gente pula Para fazer coisas Na área de saúde Tudo bem? Porque a DBpedia É o lugar mais fácil De a gente aprender Essas coisas Então vamos Vamos lembrar O que que eu falei Para vocês Eu disse para vocês Que a DBpedia A Wikipedia Tem essas páginas Que tem uma área Chamada Infobox Todo mundo não sabe O que é um Infobox Não sabe? Sabe? Vamos entrar aqui Por exemplo Em Paris Certo? Então eu vou entrar aqui Em Paris O que é um Infobox Que fica aqui embaixo Que fica aqui embaixo A minha máquina Caramba Não é isso não É porque a minha tela Rachou E ela é touch E aí ele fica Criando umas reações Loucas Então se você mexer com o mouse E ele está tocando o computador Talvez ajude É pode ser Caramba Ele agora resolveu Então aqui embaixo É ele está fazendo Essa máquina Está me dando um monte De problema Obrigado Vamos ver se ele Então aqui embaixo Eu tenho um Infobox Está vendo? E a ideia do Infobox Que o pessoal da DBpedia Explorou É que o Infobox Com o tempo As comunidades Elas começaram a organizar A padronizar A forma de escrever Infobox Então toda vez Que você entrar Numa cidade Vai ter lá Um country Por exemplo Vai ter um region Dizendo qual é o país Que ela está Qual é a região Então isso é padronizado Como isso é padronizado Eles tiveram Uma sacada Dizer assim Ok Então se isso é padronizado A gente vai pegar Isso aqui E vai transformar Num link Onde a gente sabe O rótulo desse link Então aí nasceu A DBpedia Então como eu falei Para vocês Na DBpedia Cada página Da Wikipedia Virou um nó Certo? E aí Você tem As arestas Por exemplo Paris Region E o Defens O que ele fez Se você olhar Lá no Na paradinha Você vai ver Que tem Region Aqui Que é A propriedade E o Defens Que é o valor Então ele foi Mapeando dessa maneira E construindo um gráfico Tá E aí Isso gerou um projeto Chamado DBpedia Sendo que Cada nó desse Que a gente está vendo Eu falei para vocês Ele é uma ORI Tá certo? Cada um desses nós É uma ORI E aí tem tudo isso Né? Então agora E aí Tem toda a parte Da DBpedia Que eu já falei Né? Que é essa parte aqui Tá Bom Então Na verdade O que a DBpedia fez? A DBpedia criou Uma ORI Equivalente A da Wikipedia Substituindo Só O Wikipedia Por DBpedia Aqui Tá Então esse link Agora O que ele vai fazer? Se você entrar Nesse link Eu acho Que eu vou botar Um teclado Aqui também Você me fala Que os teclados Não são USB Né? Trouxe um teclado De casa Tá Eu vou usar teclado Também Porque esse negócio Tá Bota o computador Pra baixo Tá assim A letra B Não Eu boto Folo Eu não vou mexer nele Porque ele já tá Meio Zoado Pronto Então aqui Agora Eu vou escrever Assim Olha Aquela ORI DBpedia .org Tá Barra Resource Barra Paris Vocês podem fazer isso aí Se vocês quiserem Tá certo? Bom É Esta ORI Ela foi derivada Da ORI Da Wikipedia Tá certo? E daqui a pouco Eu vou mostrar Por que que tem Esse prefixo aí Ele transformou O resource em page E tem uma razão Pra isso Porque A DBpedia Ela reconhece Quem é o cliente Na hora que ela vê Que o cliente É um navegador Ela formata Em HTML Pra gente ver Mas se o cliente Não fosse o navegador Se o cliente Fosse uma máquina Ela ia entregar Pra essa máquina RDF Como a gente vai ver Tá? Mas vocês vão Vê agora Aqui Estão Então Esse aqui É o resource Paris Tá? À esquerda Estão todas As propriedades E os valores Tá? Então por exemplo Se a gente olhar aqui Paris Country France O que que a gente vai ver? A gente vai ver Que aqui tem Em algum lugar Country Certo? E na hora Que a gente Achar country Aqui Deixa eu ver O que tá country Tá a terceira Porta A gente Viu em cima Country Tá vendo? Então country É uma propriedade Bom O que que vocês vão entender? Uma segunda coisa Do RDF A propriedade Também tem que ser Uma UR Certo? Mas André Por que que a propriedade Também tem que ser Uma UR Porque a propriedade É alguma coisa Que descreve o recurso E eu preciso De um vocabulário Controlado Pra descrever a propriedade Lembra que eu falei De um vocabulário Controlado Na hora passada? Alguma coisa Que eu consiga Catalogar E controlar Criar Uma ontologia E etc Então na verdade O country Não é uma palavra solta O country É um conceito Por ser um conceito Ele recebe uma URI Tá? Inclusive Se você Aqui na DBpedia Chegar em country E pedir pra abrir Country Numa outra página Tá? Você vai ver Que country Em si Ele é um nó Que tem uma URI Por que? Porque ele Apesar de ser Uma propriedade Ele é uma propriedade Baseada num vocabulário Controlado Tá? Ele é uma propriedade Que tem uma semântica Associada Que é o país Tudo bem? E o valor Dele É France Que se você estiver vendo France Também é um link Tá certo? Mas por que que France também é um link? France também é um link Porque France É um outro Ele ao mesmo tempo Que ele é um valor Ele é um recurso Tá? No grafo Tudo bem? Então se ele é um recurso No grafo Você pode também Se quiser abrir ele Aqui Então você vai ver Que tá lá France Tá vendo? E aí por ele ser um recurso Ele vai ter outras Propriedades E valores Que descrevem ele Tá? Vocês estão conseguindo Entender como é que Esse grafo é montado? Tá? Então agora A gente vai entrar No Spark L E a gente vai começar A brincar um pouquinho Com essas informações Essa é uma excelente pergunta Porque você diz assim Ah André Você tá dizendo Que Paris é único Mas sempre tem Aquele camarada Que desenvolveu Uma outra ontologia Lá no outro lugar Não sabia Que essa tava sendo desenvolvida Daí cria uma outra URI Pra Paris É isso? Não É, também é interessante A questão é Se tem duas cidades Com o mesmo nome Por exemplo Ah Duas cidades Com o mesmo nome É fácil Porque eu dou duas URI Diferentes pra elas E aí essa é a vantagem Da URI Sobre o nome Certo? Daqui a mais pra frente Eu vou falar Sobre o surrogate A ideia do surrogate É que a sua URI Não tem nem nome Escrito nela A sua URI tem um número Que aí você bota O que você quiser Se você mudar O nome da cidade O que você quiser Vai continuar sendo A mesma cidade Entendeu? Então a ideia básica Da URI É que é uma Assim Então por exemplo Se você tiver dois Paris Vão ser duas URIs Diferentes Mesmo que o rótulo O nome seja o mesmo Agora ele tem o conceito De Tem Mais um lugar Que defina o Paris E aí eu tenho O conceito De que você consegue Aqui fazer sinônimos Você consegue dizer Esse é o mesmo Que aquele E aí você consegue Conectar e fazer Uma rede semântica Com isso Entenderam? Bom Então Pra entender o exemplo Que a gente vai fazer agora A gente vai passar Pra literatura Certo? Eu estou dizendo que O livro O livro De Tim Graham Certo? O autor do livro De Tim Graham É Gunter Grass Conhecem Gunter Grass? Lembra o nome de literatura? Não? Pois é né galera? Vocês ficam só no Facebook E nada de Gunter Grass Nem o Facebook Tá funcionando É Pois é Então É É por isso que vocês estão Tristes assim? Ah É por isso que todo mundo Veio pra aula Bom Então vamos começar Pegando O link Do livro De Tim Graham Certo? Eu vou copiar Esse link E vou colocar Aqui Pra gente começar A dar uma Forçada aqui Certo? Então The Tim Graham É um recurso E tem Que é um livro Chama The Tim Graham Certo? E Aqui tem uma propriedade Chamada Author Tá vendo? Que é Gunter Grass Tá É bom vocês prestaram atenção Que eu estou usando aqui A URI completa Tá vendo? Mas ele está usando aqui Já Uma forma mais Curta Que é o Namespaces Tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Como é que ele está fazendo isso Então vocês conseguiram ver Que Aí está registrado Que Gunter Grass É o autor de The Tim Graham Vocês viram aí? Bom Vamos falar sobre Namespaces É muito chato A gente ficar lidando Com essas URLs Grandonas Tá certo? Então você pode Criar Shortcuts Que seriam Nomes menores Pra representar Sua URI A DBpedia Já vem de fábrica Com algumas Dessas Namespaces Por exemplo É Tem coisas Que ele chama De recursos Paris Por exemplo É um recurso Tá Tudo que tem Essa URI Recurso É DBR São coisas São coisas Que ela extraiu Diretamente Da Wikipedia Depois tem coisas Que ele chama De ontologia E tem coisas Que ele chama De propriedade Por exemplo Se você vier Se você vier aqui Você vai ver Que É Author Ele é prefixado De DBO Significa que ele está Dentro do espaço De ontologias Tá Quer dizer que isso Não foi extraído Da Wikipedia Foi uma classificação Feita automaticamente Pelo sistema Que interpretou Lá a palavra Autor E entendeu Que isso Era o conceito Autor Gunter Grass É DBR Tá Então a gente Tem que prestar Atenção Pra saber Quem é O prefixo Daquele cara Lá Tá Bom Bora pra frente Então a gente Já viu que A gente pode usar Os namespaces DBR Paris DBO Country DBR France DBR Team Deting Drum DBO Autor DBR Gunter Grass Então Quem é O recurso DBR Deting Drum Quem é A propriedade DBO Autor Quem é O valor DBR Gunter Grass Eu tô indo devagarinho Porque daqui a pouco A gente vai começar A fazer construções Em cima Tá Aqui tem As classes Que ele tem Disponíveis Na ontologia Porque note Você viu que tem Ele pode Classificar Coisas Como Cidades Países Músicos Políticos Autores Pessoas Assim por diante Então Essas são Classes Que ele tem E quantos Itens Ele tem Pra cada Classe Agora A gente vai Começar A brincar Com o Spark Que ele Tá Certo Agora A gente vai Começar A fazer Consultas Para Isso Então Pra fazer Consultas Com o Spark L Eu posso Usar Um ambiente Online Da DBPedia Chamado DBPedia Spark L Queer Editor Pra começar Só pra vocês Terem uma sacada Inicial Podem Entrar Nesse Ambiente Tá Podem Abrir Esse ambiente Aí no Navegador Ele tem Essa cara Ele é uma Spark L Endpoint Tá Então O que Que vem A ser O Spark L Eu já Tinha Falado Na aula Passada O Spark L Ele é Uma linguagem Pra você Fazer Queries É uma Linguagem Onde você Escreve Sentenças Pra fazer Consultas E acessar Dados Em RDF Tá Certo Bom Vamos ver Por exemplo Como é que eu Pergunto Pra DBPedia Quem é O autor De The Tindrome Vamos supor Que eu não Soubesse E que eu Quero fazer Esta Pergunta Tá Certo Então A forma De você Trabalhar Com RDF É você Imaginar Na sua Mente Um Grafo É você Imaginar Esse Grafo Na forma De uma Tripla E você Imaginar Quem Nessa Tripla Você Quer Fazer A Pergunta Certo Então Nesse Caso Eu sei Quem é O recurso Que é O Deting One Eu sei Quem é A propriedade Que é Autor E eu Quero Perguntar Quem é O autor De Deting One Certo Que é O valor Então É ali Que vai Ficar A interrogação Tudo Bem Bom Vamos ver Como é Isso Em Spark L Em Spark L Isso é Escrito Da Seguinte Maneira Select É a Sentença Que diz Que eu Estou Fazendo Uma Consulta Certo E o Air Está me Dizendo Qual é O filtro Dessa Consulta Tá Certo Nesse Filtro Eu Estabeleço Quem é O recurso Deting Drum Quem é A propriedade Autor Quem é O valor O valor É o cara Que eu Quero saber Para dizer Para ele Que é O cara Que eu Quero saber Eu faço Um prefixo Com uma Interrogação E eu Dou um nome Para essa Coisa Que eu Quero saber Autos Pode ser Qualquer Nome Bom Lá no Select Eu coloco Esse Out Para que o Sparkere Saiba Que é isso Que eu Quero que ele Mostre Como resultado Na tela Se vocês Pegarem Essa sentença E copiarem Para O end Point Se vocês Copiarem Ela pra cá E executarem Vocês vão ver Que ele retorna Ao RI Do Gunter Grass Como resposta Bom Mas eu Queria imaginar Mais do que isso Eu queria imaginar Que eu estou desenvolvendo Um aplicativo Meu E esse Aplicativo Meu Acessa DBPID E faz Uma consulta Certo Então a gente Vai entrar No Júpiter Agora Vamos lá Para o Júpiter Oi Pode Não tem problema Agora Assim Você só não consegue Usar o Windows Se for a senha Genérica A senha sua Pessoal Dá pra usar Quem tiver senha Daqui Dá pra usar o Windows A outra coisa É a seguinte Pode ser Que no A gente teve Alguns problemas Com o Chrome Nessa versão Aqui Talvez seja melhor Vocês usarem Firefox Mas pode sentar Com outra pessoa Se quiser Então olha só O Júpiter Ele tem um recurso Que se chama Kernel O que quer dizer isso? Eu posso pegar o Júpiter E posso fazer ele rodar Em praticamente Peraí Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu dar uma parada Aqui nessa Então agora Então Você consegue Instalar No Júpiter Esse Júpiter Ele é um ambiente genérico Que você pode usar Pra várias linguagens Python C Java Julia Né? E Inclusive Spark L Então eu Pra você fazer Com que ele funcione Com alguma linguagem Você tem que instalar Um kernel Como ele chama E eu instalei Um kernel De Spark L Que faz com que O Júpiter Possa ser usado Para fazer Sentência De Spark L Todo notebook Em Júpiter É dividido Em células Tá? Tem células Que são de código E tem células Como essa aqui Que são de Markdown Eu não sei Se vocês já ouviram Fala de Markdown Markdown É uma linguagem Usada pra fazer Documentação Tá? Você pode Escrever Tópicos Né? E Você pode Documentar Esses tópicos Aí Né? Se chama kernel Spark L Ou Spark L Kernel É Spark L Kernel Bom, essa primeira célula Aqui É uma célula Que tem Uma codificação Especial Do kernel Pra dizer Onde ele vai Se conectar Que forma Que eu quero Apresentar os resultados E se eu quero Mostrar todos Os resultados Tá certo? Então ele tá dizendo Assim, olha Eu vou me conectar Neste endpoint O que é um endpoint? Um endpoint é aquela coisa Que a gente acabou de mexer Que é onde você submete A query Pra ele responder Certo? Qual é o formato Que você quer mostrar? Eu tô vendo Que eu quero mostrar Em tabela O que que você quer mostrar? Eu tô vendo Que eu quero mostrar tudo Tá? Bom Então olha só Aqui eu escrevi Aquela mesma sentença Que eu mostrei pra vocês SELECT OUT DETING DRUM DB AUTHOR AUTHOR Primeiro Você tem que executar Esse cara aqui de cima Dando CTRL ENTER Quando você dá CTRL ENTER Você executa Uma célula Às vezes Ele se atrapalha E aparece aqui do lado No kernel Quer dizer que ele Meio que se perdeu Clica aqui E coloca de novo O SPARK L Só pra ele Voltar A Aí Se você der CTRL ENTER Agora Ele funcionou Note que ele mostrou Que ele processou isso E ele diz Olha Eu me liguei A esse endpoint É no formato de tabela E eu posso mostrar tudo Bom Agora eu venho aqui pra baixo E vou executar Esse código aqui Eu vou dar CTRL ENTER E ele Vai me dar O resultado Certo? Bom Agora Eu vou fazer O seguinte desafio Pra vocês Eu quero Que vocês Façam Esta outra Questão Por conta De vocês Certo? Então o desafio Agora é que vocês Vão fazer Aí Essa Quais os livros Escritos Por Gunther Grass Certo? Eu quero Que vocês Façam Essa Então vamos lá Quais são os livros Escritos por Gunther Grass Esse é o nosso desafio Certo? Na verdade Agora A gente vai colocar A interrogação Num outro lugar Do grafo Tá certo? Eu quero saber Quem são os recursos Cujo a propriedade Autor É Gunther Grass Tá? Então basicamente Na query Ele vai pegar Todos aqueles nós Que apontam Pra Gunther Grass Com a propriedade Autor É basicamente Isso que ele vai fazer Tá? Como é que ele vai fazer isso? Eu vou dar esse select aí Book Where Book Autor Gunther Grass Tá? Então Vamos ver Como é que isso Vai funcionar lá Tá? Eu vou pegar Essa sentença Tá? Ah Tá congelado? Ó Aí Eu tô vendo Quanto vocês Tão prestando atenção Aí Que ninguém Eu vou ter que passar De novo Então Então O que eu falei É que a gente Só tem que mudar A interrogação De lugar Tá certo? É isso que eu disse Quer dizer Agora eu quero saber Quem é o recurso Cujo autor É Gunther Grass Tá? Então Ele vai achar Todos os nós Que apontam Pra Gunther Grass Tá? Tá vendo que agora A interrogação Vai no recurso Que aponta Pra Gunther Grass Então O esquema Agora vai ficar Assim Olha Quem é o book Cujo autor É Gunther Grass Tá vendo que a interrogação Agora tá na primeira Parte da sentença Tá? Então Vamos lá Eu vou pegar Isso aqui E vou colocar Aqui no Júpiter O meu já perdeu O kernel de novo Vou botar Kernel Spark L E agora Espero que funcione Gente Alguns truques Quando não funcionar Um deles É ver se o kernel Tá aqui O outro É você dar O famoso Restart kernel Aqui ó Restart kernel Ele dá um reboot No Júpiter Tá certo? Quando você dá Um restart kernel Você tem que voltar Lá pro cara de cima Mas eu acho que Nem o restart kernel Tá funcionando comigo Que ele vai zerar Isso aqui ó Eu vou dar assim ó Restart kernel And clear all outputs Aí ele vai dar Uma limpada Nas saídas Tá? Ele vai restartar O kernel E vai limpar As saídas Aí agora Eu vou recarregar Esse cara aqui Que é a conexão Ué Ah não tá funcionando Eu acho que eu tenho Que dar um play aqui É só tá funcionando Com play E agora Eu vou dar um play Aqui nesse Gunter Grass Aqui Aí nós acho que Ele vai retornar Todos os livros Que foram escritos Por Gunter Grass Vocês estão conseguindo Entender que Quem tá fazendo Essa consulta É uma máquina Não é? Bom Então agora Vamos ver o seguinte Vamos adiantar Um pouco mais Agora Eu vou falar Um pouquinho Sobre classes Você pode Classificar As coisas Em RDF Tá certo? E como é que Você classifica As coisas Em RDF Bom Primeiro Eu tenho que Introduzir Dois namespaces A mais Esses dois Namespaces São O RDF E o RDF Esquema Ou duas Dois prefixos De URI Pra que servem Esses prefixos De URI? É porque Tem coisas Que você vai usar Que eles são Meio que básicos Da própria RDF Então quando você Vai usar coisas Que são básicas Do próprio RDF Você vai usar Esses dois Vocabulários O RDF E o RDF Esquema Por exemplo Existe uma propriedade Chamada Type Que é RDF Type Porque ela é definida No RDF E existe um Tipo chamado Class Que é definido No RDF Esquema Que é RDF S Class Então O Gunter Grass É um tipo De Writer Tá vendo? Então note Aqui é o recurso Gunter Grass Type É uma É uma É do vocabulário Interno Do RDF É pra dizer Que ele é do tipo Writer Que é uma classe Tá? Então eu consigo Saber que Gunter Grass É um Escritor Tá certo? É E aí Eu acho Que esse Exemplo aqui Então A pergunta é Quem é Escritor? Quais são os Escritores que eu tenho Disponíveis Na DBpedia? Certo? Essa pode ser Uma pergunta E aí Eu vou escrever Essa pergunta Desse jeito Tá certo? Note que aqui Eu usei a palavra Distinct Porque às vezes Por alguma razão Que depois eu vou Explicar Eu explico mais pra frente Ele retorna É Tuplas Repetidas O Distinct Garante que não vai ter Nenhuma tupla repetida Tá? Então Olha só Aqui Quando eu faço isso No Júpiter Ou em qualquer ambiente Vocês tem que tomar cuidado Porque se vocês não derem Limit Como eu fiz aí Ele vai retornar Todos os que tem Na DBpedia Que é muita coisa Então eu limitei pra 20 Certo? Então quando eu executar Essa query Ele vai executar Os primeiros 20 autores Que vierem pra ele Tá certo? Tá Legal Você também pode usar A palavra A No lugar de Type Então você diz Writers É um escritor Usando o A Né? Quais são as entidades De língua Alemã? O A O A É porque você pode usar o A Como se fosse uma coisa Mais simples Ao invés de escrever RDF Type Que fica mais bonitinho Você dizer Isso é um Writer Ei, Writer Bom Agora Eu quero que vocês Tentem resolver A seguinte questão Quais são as entidades De língua alemã? O que eu tô chamando Entidade? Qualquer coisa Livro Livro escrito em alemão Autores Mas eu quero que vocês Explorem a DBPIDA E respondam isso Tá? Quais são as entidades De língua alemã? Então Nessa parte Agora A gente vai ver Exatamente Como a gente Exponde O nosso grafo A gente começa Falando só Quais são as entidades De língua alemã? Certo? Bom É Se você olhar Lá no Gunter Grass Como exemplo Certo? Você vai ver Que tem O Gunter Grass Tem um Recurso Chamado Tem uma propriedade Language German Language Então na verdade Eu vou pegar Qualquer coisa Cuja language Seja German Language Tá? Então Essa Construção Seria assim Ó Select uma entidade Onde A entidade DBO Language É German Language Tá? Se você fizer isso lá Tá? Ele então Na hora que você escrever Isso aqui Ele vai retornar Pra você Bom Eu tô Ah O meu kernel Perdeu aqui Ah O No Endpoint É que ele se perdeu lá Eu vou ter que Eu vou ter que rodar Isso aqui de novo Quando ele dá No Endpoint Tá? E eu vou voltar Aqui agora Bom Agora Eu quero lançar Um desafio Pra vocês Ah Eu não botei O limite Né? Vocês viram O que acontece Quando você não Põe o limite Né? Eu vou botar Aqui Limite 20 Tá? Pronto Agora Eu quero que vocês Resolvam Isso aqui Quais são Os autores De língua Alemã Na verdade Vocês vão combinar Duas coisas Que vocês fizeram Tá certo? Eu vou dar Uma dica Vocês vão ter Que criar Mais de uma sentença Tá? Pra separar Uma sentença Da outra No final Da primeira sentença Você tem que botar Um ponto Tá? Pra começar A outra sentença Na outra linha Certo? Então Nosso desafio Aqui Relembrando É descobrir Quais são Os escritores De língua Alemã Né? Então Se a gente Fosse olhar Do ponto de vista Do Sparkle Baseado Naquilo Que a gente Aprendeu Uma parte Da sentença É quem É escritor E eu já Tinha mostrado Pra vocês Que era só A gente checar Se era Type Typewriter Então Essa sentença Me dá Os escritores É a parte Uma A segunda Parte É que eu Quero saber Quem é Que tem Língua Alemã Então Debo Language Deveria ser German Language Então Como é que eu Faço isso Em Sparkle Eu componho Em duas linhas De sentença Tá vendo? E eu uso A mesma variável Pra ele saber Que eu tô falando Do mesmo nó Né? Porque o recurso Que vocês estão vendo lá Ele É o mesmo nó Que eu tô procurando É um nó Que por um lado É do tipo Write E pelo outro lado É German Language Então note que Eu uso Interrogação Write Pra representar O mesmo nó Que eu tô procurando Certo? Tudo bem aí? Então Vamos pensar No tradutor De Tindram Tá? Quem foi O tradutor De Tindram? Tudo bem? Então É Bom Vamos começar Tem um exercício aqui Que Tem mais de uma parte Tá certo? Então Nessa primeira parte Que eu vou fazer Com vocês é Quais são os autores Que foram traduzidos Por Ralph Mahan? Tá? Então isso é fácil Não Os trabalhos Não Os autores Na verdade Os autores Tá certo? Então Não Isso na verdade Tinha que ser Um desafio pra vocês Desculpa Esse é um outro desafio Pra vocês É vocês me dizerem Quais são os autores Que foram traduzidos Por Ralph Mahan Certo? É um próximo exercício O anterior Deixa eu só colocar Que eu não coloquei Se você colocar lá no Se você colocar no Júpiter Tem que rodar de novo O endpoint aqui Eu vou botar um limite Aqui nesse cara Tá? Ele leva um tempo Mas ele vai responder Apropriadamente Tá certo? Em algum momento Quando tem Quando você olha Que tem esse asterisco Aqui ó Do lado É porque ele tá processando Tá gente? Deixa eu ver Se ele processou O endpoint Processou Agora ele foi Tá vendo? Ele respondeu Ok Então nessa última etapa O desafio é Quais os autores Traduzidos por Ralph Mahan Certo? Esse é o desafio Da última etapa Então Como é que a gente Vai ver isso? Quem são os autores Traduzidos por Ralph Mahan Então Então Primeiro Eu posso olhar Quem são os trabalhos Que foram traduzidos Por Ralph Mahan Entenda-se por trabalho Qualquer livro Etc, etc Então eu vou olhar Então eu vou olhar um nó Cujo translator É Ralph Mahan Aí depois E agora é uma forma E agora é uma forma diferente Era aquele nó Que estava na confluência Dessa vez não Eu quero o nó Que está ali na ponta Está vendo? E ainda Eu posso dizer assim E esse autor Eu quero que seja um writer Você está vendo como eu vou Construindo a coisa? Né? Então se eu fizer Essa sentença Tá? Vocês vão ver que Eu consigo Dizer Na hora que eu colocar aqui Não A ordem não importa A ordem das tuplas Entre si não Tá? O que importa A ordem na tupla Porque o grafo é direcionado O que é o recurso A propriedade de valor Mas como você põe as tuplas Não importa Tá? Aí ele vai mostrar Quem são os autores Traduzidos por Ralph Mahan Tá vendo? Bom Como eu falei pra vocês Salvem Baixem isso Clicando com o botão direito Você clica com o botão direito Ele vai te dar Uma opção de fazer download Faça um download Disso em algum lugar Aí Em casa Vocês fazem um upload Depois pra continuar o exercício Vocês abrem o ambiente Fazem o upload E continuam Tá certo? Valeu gente A entrega disso é E aí E aí Tchau.